Quando Deus criou o homem Também fez a companheira E uniu-os pelo casamento Para o resto da vida inteira Desta santa união Desta santa união Que Deus no mundo deixou Que Deus no mundo deixou É que nascem os filhinhos Que a tua mulher te dão Tu és mãe e o pai sou eu Tu és mãe e o pai sou eu Cada um tem-se o lugar Cada um tem-se o lugar Tu és quem lhe dás as voltas Eu quem ganho para o estriar Gostou-me tanto a durar Gostou-me tanto a durar E tu nunca te chateias E tu nunca te chateias Nunca passas o que eu faço Nunca percas as ideias Nunca percas as ideias Nem te vais desesperar Nem te vais desesperar É para veres o que passou E tua mãe para te criar Mas te vou contrariar Nem te vou contrariar Nem a ideia me impor Nem a ideia me impor Ao amor que a mãe nos tem Se agora damos valor Tanto a mãe como o pai Tanto a mãe como o pai Têm as mesmas privações 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 Eu não quero discutir E amanhã quem nos enfala Por vezes só vai dormir O pai dorme descansado O pai dorme descansado Muitas vezes bem tão moído De tanto ter trabalhado Com os filhos no sentido Mas a mãe também trabalha Mas a mãe também trabalha Tu bem o deves saber Tu bem o deves saber Ficam os filhos ao colo Muitas vezes sem poder Todos vão compreender Todos vão compreender E aceitar sem lamento Para que o nome dos pais Não caia no esquecimento Mas ainda há tantos filhos Mas ainda há tantos filhos Que deixam os pais lá vão ver Deixam-nos paz e lá vão E dão-nos ao esquecimento De alma e de coração Infelizmente assim é Infelizmente assim é Em toda a parte do mundo Só foram os pais os seus tormentos Para criar um vagabundo Eu por mim vou acabar Eu por mim vou acabar E tu cunha dá o fim E tu cunha dá o fim Nunca esqueci o meu filho Nem os meus filhos a mim Termino com um apelo Termino com um apelo E um grito de perdão E se andas no mundo perdido Ou vives na solidão Volta à casa dos teus pais Que alegres te abraçarão Vamos lembrar o passado Vamos lembrar o passado Que eu não o posso esquecer Que eu não o posso esquecer Quando eu te queria E tu não me soubeste escrever Não vinhas dessa maneira Não vinhas dessa maneira Tão macia e tão mesquinha Tão macia e tão mesquinha De tudo o que aconteceu A culpa nunca foi minha Eu tanto de ti gostava Eu tanto de ti gostava Queria-te para casar Queria-te para casar E tu fugiste com outro E deixaste-me ficar Foi meu pai que me obrigou Foi meu pai que me obrigou Foi contra a minha vontade Foi contra a minha vontade Foi obrigada a casar Roubar a uma mocidade Tu usaste de maldade Tu usaste de maldade Com um feitinho esquisito Com um feitinho esquisito E fostes casar com outro Só por ele ser mais rico Nunca pensei em riqueza Nunca pensei em riqueza Mas de ele sempre gostei Mas de ele sempre gostei E ainda por tua culpa Tanta porrada levei Eu disse não tive culpa Eu disse não tive culpa Eres uma moça livre E ainda hoje me lembro Da amizade que tive Tu tais que me perdoar Tu tais que me perdoar Sabe deu minha tristeza Por hoje estou sozinha Sem mares e sem riqueza Deita culpas a teu pai Deita culpas a teu pai Que eu nada posso fazer Que eu nada posso fazer Por vezes consegue pouco Quem cãe muito quer mentir E as lágrimas que eu chorei E as lágrimas que eu chorei Sirvam para castigar Sirvam para castigar Que nunca mais nenhum pai E obriga a filha a casar Agora dás-me razão E agora dás-me razão E bem vês que era verdade E bem vês que era verdade Quando eu te dizia Dinheiro não é felicidade E o destino foi injusto E o destino foi injusto Se para o que bem se dava Se para o que bem se dava E agora não adianta Não há remédio para nada Celeste, cheguei ao fim Celeste, cheguei ao fim E tudo isto tem um dom Tudo isto tem um dom E por isso não te aborreças Nem eu te dou um perdão E a cantiga se acabou E cada qual é como são E a cunha que Deus te ajude E a cunha que Deus te ajude Na vida sejas feliz Na vida sejas feliz É o mal que eu te quero Que nunca é mal pequeno E a cunha que Deus te ajude E a cunha que Deus te ajude E a cunha que Deus te ajude E o cantador que me escutas, o cantador que me escutas, vem-me dar uma mãozinha. E o cantador que me escutas, vem-me dar uma mãozinha, sou uma mulher alegre, não queria cantar sozinha. Tu és da outra e quer ser minha, tu és da outra e quer ser minha, vê bem o que vais fazer. Viva em o que vais fazer, porque se cai nos meus braços, vou-te deitar a perdir. Tu não me podes manter, tu não me podes manter, vais-te ver atrapalhado. Vais-te ver atrapalhado, como três vezes por noite, é um prato reforçado. Se morrer, vou com o seu lado, se morrer, vou com o seu lado, e leva a missão cumprida. E leva a missão cumprida, é melhor morrer o mundo, que te deixar mal subida. Tu tens a ideia atrapalhado, tu tens a ideia atrapalhado, tu tens a ideia atrapalhado, Vem-me rogar com chouriço, depois de entrar-te a trabalho, não dás conta do serviço. Tu não tens nada com isso, tu não tens nada com isso, que não é da tua conta. Que não é da tua conta, depois de estás preparada, bem lavada e meia pronta, Tu já vais ver como é, gostoso do pé apontar. E o teu chão e sua cunha, o teu chão e sua cunha, Acabe de ser do mais reales. Acabe de ser do mais reales, já lhe comerão a carne, e agora só resta as peles. Tem cuidado, não te peles, tem cuidado, não te peles, não deves de confiar. Não deves de confiar, ainda dá pé a ti, e ficas a rebuntar. Nada posso aproveitar, nada posso aproveitar, mas é que ninguém me tira. Mas daqui ninguém me tira, nas peles do teu chouriço, mandei fazer uma vida. A sua grande safada, a sua grande safada, que deste escravo que tuve. Que deste escravo que tuve, agora quando quiseres, vais-te agarrar a do burro. E eu em palco disse tudo, eu em palco disse tudo, tu não deves de estranhar. Tu não deves de estranhar, foi muito melhor assim, do que me andas a enganar. Não soubeste desistimar, não soubeste desistimar, aquele nosso brinquedo. Aquele nosso brinquedo, agora quando quiseres, vais ter que romper o beijo. E a cunha não tem na espina, a cunha não tem na espina, quem não sei, eu nem não vou assim. Que não sei, eu nem não vou assim, que se estiver com o michão, eu já tenho quem me toque. Para cantar ninguém se for se, para cantar ninguém se for se, que nem leve tudo a rigore. Nem leve tudo a rigore, são cantigas inventadas na tese de um cantador. E o cunha já vem malandro, o cunha já vem malandro. Tenho um raio da mania. Tenho um raio da mania, toda mulher empisca, de fora e da freguesia. Empiscai-te aquele dia, empiscai-te aquele dia, lá no meio do lugar. E depois pedi-te o meu rinho, e tu não me quisestes dar. E o meu rinho que tu crias, o meu rinho que tu crias, é só meu e do meu homem. E é só meu e do meu homem, se tu fosse a dar a ti, deixava-me passar fome. Por isso não tenhas medo, por isso não tenhas medo. Que os timerem o bichinho, e ao fim de nove meses, já vais vê-lo mais gordinho. E é de bico amarelo. É de bico amarelo, e manda-o um grande papo. E manda-o um grande papo. Tu não deves ter comida, para lhe tapar o buraco. Eu faria um contrato, eu faria um contrato, mas não posso perder tudo. O filme é o roé-caraco, e eu cria o meu rublo. Tu pensas que sabes tudo, tu pensas que sabes tudo, por vezes estás enganado. Por vezes estás enganado, as pernas do meu merrinho chegam de bico ao rabo. Fica o negócio fechado, fica o negócio fechado. Vou-lhe dar minha minhoca, e amanhã eu lhe voltarei. De gostar da paparota. Lava a minhoca pra casa Lava a minhoca pra casa Já tens bem a quem me dá Já tens bem a quem me dá Não pode tocar aos dois Senão ia te zangar Ela chega bem para os dois Ela chega bem para os dois Vou-te dizer como se faz Manda um do meio para a frente E outro do meio para trás De lá, cuida do rapaz De lá, cuida do rapaz Tu és meio gaviru Tu és meio gaviru Guarda a minhoca pra ti É minho que é por ti o meu rugo E o trazo desfomeado Arranja por outro lado Arranja por outro lado Que daqui não levas nada Que daqui não levas nada Tenho o meu rugo bem guardado A raiola bem fechada Terminou a desgarrada Terminou a desgarrada Fui para o povo Fui para o povo se entretir Já não quero o teu meu rinho E nem ele está por vender A raiola bem fechada A raiola bem fechada A raiola bem fechada A Raiola bem fechada Obrigado.